Bem-vindo, bem-vinda a aula com dicas de frases de fechamento para você usar no telefone ali na hora da objeção, da negociação, quando você já está fazendo a tua oferta e você está naquele looping ali, tá? Bom, um ponto importante só para destacar, que a gente vai conversar mais na sequência das aulas aqui do curso, é a questão da tua mentalidade. Você precisa estar firme, você precisa estar forte, você precisa estar passando a emoção correta, você precisa acreditar que você agrega valor, tá? Uma vez que você sinta isso tudo, eu vou te mostrar nas próximas aulas como você faz para sentir isso tudo, mas dica, já começa a cuidar da forma que você fala com você mesmo. Tudo aquilo que você alimenta na tua mente vai ficar muito mais fácil para você ser mais fechador, tá? Então, lembra, você está argumentando, você está vencendo as objeções, você está abraçando, você está ultrapassando, você está eventualmente isolando o preço, tá? Você está usando gatilhos mentais e você pode soltar essas frases, do tipo, tá, ok, fulano, o que te impede de comprar agora? Ou, o que precisa acontecer para que a gente feche agora? Vamos colocar o pedido? Vamos dar o próximo passo? Então, vamos fazer um teste? Ou, poxa, vamos fazer aquele experimento agora? Ou, dá essa oportunidade para a gente. Agora é a hora que você pode falar aquelas frases todas. Lembra nas aulas dos erros que eu te falei? Pô, nos dá uma oportunidade? Ok, nesse contexto agora, aqui nessa parte em que você já desafiou, que você já ofertou em cima dos benefícios, aí sim cabe, tá? Imagina que tenha lá o obstáculo, o desafio, a cortina de fumaça, a salmon baia. Você vai dizer, ok, além do preço, o que mais te impede da gente fechar agora, da gente conversar com o teu diretor, da gente fazer um teste, ou da gente mandar isso para a área técnica, para a engenharia desenvolver? Ou seja, são exemplos de frases que você pode utilizar tão simples e tranquilos como essa, mas que vão deixar você mais seguro, mais segura para poder dar esse próximo passo e pedir o fechamento, ou pedir o próximo passo do teu processo de vendas.